Uma ação da Polícia Militar Rodoviária em Manhuaçu recuperou um carro roubado e terminou com a apreensão de drogas e prisão. Os policiais abordaram o motorista de 37 anos e a passageira de 34 que estavam no carro de cor prata na LMG 688, saída do bairro Ponte da Aldeia para o Ponte do Silva. Os dois moram em Belo Horizonte. Durante a busca no carro, os policiais encontraram ao lado da mulher uma bolsa térmica de cor azul com cinco barras de maconha. O condutor confessou à PM que havia pegado as drogas na capital e estava a caminho de Vitória, no Espírito Santo, onde faria a entrega. Ele revelou ainda que receberia dois mil reais para fazer o transporte do entorpecente. A passageira disse que tem um relacionamento com o homem e que ele a buscou em Vespasiano para fazer a viagem. Contudo, não sabia dos entorpecentes. Para complicar ainda mais a situação do motorista, havia um mandado de prisão em aberto, expedido contra ele.